Meu nome é Edith de Abreu Ferreira Nunes, com feseudônimo de Gaivota. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Estou visitando o sarau literário aqui em Serra, Espírito Santo. Vai uma poesia para vocês. Meu terceiro amor. Doar-se por inteiro com grande afeição é viver a idade de Cristo com a mesma pessoa e ter zelo e cuidado dentro do coração. É amar o bonito e o feio no vidro que ressoa. Daí a alma se apega ao amor filia. Procria, educa, luta, vence ou não. Forma-se o clã tão desejado, a família. Tecem amores, desamores. Não abre concessão. No disparate da vida não há mais tempo. Tudo dói, tudo dói por dentro em desalento. Lágrimas encontridas cobrem a face. Um suspiro, uma dor no coração. No jogo que não há nada a perder, é implacável a busca do amor platônico. Num labirinto virtual para a alma socorrer e a persona escuta e se encontra atônito. Este terceiro amor é para sempre. Seja platônico ou de contato. Não precisa ser portentoso nem atraente. Ele existirá sempre e de fato. Muito obrigada.